olá pessoal olá pessoal da cplp e venho trazer mais um vídeo informativo neste vídeo eu quero falar sobre como interpretar os gráficos sabendo os gráficos essa é a nossa stake pool cplp stake pool podem nos dar um suporte delegando para a nossa stake pool basta ir a uma carteira da ioroi ou da galos que será possível delegar para a nossa stake pool o ticker basta escrever cplp e vai aparecer aí a nossa stake pool ok então indo para o assunto dos gráficos vamos entender aqui os gráficos e como é que isso tudo funciona é mas em primeiro lugar eu quero dizer que isto não é um conselho financeiro quem quiser investir faça as suas investigações antes de investir aqui é só um é uma luz de como é que funcionam os gráficos das criptomoedas e porque é que este é o momento ideal para comprar a moeda em que nós estamos a investir que é o cardano ok mas antes disso faça as tuas investigações tira as tuas dúvidas só mais tarde aqui em vista vamos voltar aqui no tempo aqui diz 22 de maio de 2013 2013 esta moeda estava mais ou menos a 100 digamos que 100 dólar 104 dólar ok 104 dólar se tivesse mil dólares poderias ter vamos arredondar digamos que terias aí 10 moedas se investisse 2 mil dólares terias 20 moedas ok e de 2013 ela mantém ou se aqui já estava 200 dólar quer dizer que já ganhaste mais de 100% aqui já estava 400 dólar esse é o bitcoin e em 2003 ela chegou aproximadamente deixa aqui o gráfico o gráfico aproximadamente 20 mil dólar não quer subir mais um pouco mas se se o cursor permitisse então seriam 20 mil dólares isso de 2013 a 2017 2014 15 16 17 4 anos depois a moeda que estava sem dólar agora custa 20 mil dólar agora custa 20 mil dólar isso é dezembro de 2017 ok analisando o gráfico se no princípio comprasse 20 moedas simplesmente 20 moedas em 2013 em 2017 20 moedas vezes 20 mil dólar tu terias 400 mil dólar ok para os que investiram mil moedas mil moedas vezes 20 mil dólar teriam 20 milhões de dólar mil dólar ah mas isso é impossível não não é impossível se tu entrares no youtube procurares história de de milionários no bitcoin a pessoas que compraram é o bitcoin a centavos a 0.8 centavos em 2010 2011 e deixaram a moeda aí e digamos que esqueceram os códigos e quando deram-se por conta a moeda estava tão valorizada e eles viraram milionários de uma hora para outra o que chama-se milionários overnight tu dormes pobre e acorda e acordei rico ok então de 2017 ela depois baixou de novo foi baixando teve essas quedas sobe 10 e sobe 10 e chegou a mais baixa a 3 mil dólar ok de lá isso já em 2019 2019 foi subindo depois desceu aqui em 2020 teve essas todas as oscilações 7 mil 8 mil e neste momento a moeda está de novo a 19 mil dólar 2017 18 19 3 anos depois a moeda volta de novo ao mesmo valor ok então os que investiram também exemplo aqui né que é o ponto mais baixo comprando a 3 mil dólar se compraste mil moedas a 3 mil dólar ok 3 mil dólar vezes mil moedas gastaste 3 milhões de dólar ok e hoje 2019 digamos que um ano depois tu vai vender ela a 19 mil dólar então as 3 mil moedas vezes 19 mil dólar tu terias por aí 19 milhões de dólar ok uma matemática simples né então isto é só uma análise dos gráficos o mesmo aconteceu com esta moeda ethereum já custou se vermos aqui price 0.5 digamos que é meio dólar em 2015 e mais tarde de meio dólar chegou a 12 dólar chegou a 52 dólar e foi subindo aqui já eram 300 dólares e ela chegou ao topo em 2018 a mil e 1314 dólar então uma moeda que 2017 deixa eu ver o ano aqui ou seja 2015 chegou a custar meio dólar meio dólar meio dólar meio dólar 2018 3 anos depois vai custar meio dólar mil e trezentos dólar cursor aqui então isso é só uma análise de gráficos normalmente a sacada as pessoas investem investem quando o preço está baixo está baixo espera uma moeda fazer o deployment de certas tecnologias na blockchain isto impulsiona o preço da moeda e automaticamente ela valoriza ok então esse é o chart atual esse é o gráfico atual e atualmente ela está a 590 dólares digamos assim o mesmo aconteceu com o nosso querido projeto que é o projeto que nós estamos a investir porque tem muita coisa é muito muita tecnologia a ser desenvolvida atualmente atualmente estamos na fase 2 que é o shelly este shelly nos dá rewards é a fase que permita com que criemos a stake pool tipo nós temos a a nossa a nossa stake pool a nossa stake pool devido a existência desta tecnologia aqui se tu escreveres cplp tem várias várias stake pool tem várias e várias mas aqui se tu escreveres cplp e procurares verás que ela vai aparecer então isto só é possível devido esta era shelly que é a descentralização eu aqui em áfrica em angola consigo também criar uma stake pool e contribuir para a estabilidade da rede do cardano então isto só foi possível graças a ele a era shelly que nos dá recompensas que são essas que são as moedas que tu vai ganhando conforme a quantidade de moedas que tens então o cardano é um projeto que ainda tem muito a dar quando ele não tinha nada era só esta primeira fase Byron que é a fundação foundation ele já chegou aqui no gráfico a 1 dólar ok já chegou a 1 dólar entendam bem os gráficos já chegou a 1.25 dólar 1 dólar e 25 centavos e aqui ele não tinha nenhuma tecnologia era simplesmente a fundação do projeto agora com a tecnologia shelly que isso vai acelerar a adoção da da moeda porque porque como se tivesse renda passiva ganhando ganhando dividendos de 5 em 5 dias e em março a empresa pretende trazer para o público o Golgen final de fevereiro princípio de março o Golgen entrará em vigor com smart contracts ok então a pergunta é se sem nenhuma tecnologia a moeda chegou a 1 dólar e agora com essas todas as tecnologias no projeto quanto é que ela pode escalar quanto é que ela pode subir ok então vamos fazer as matemáticas e só a matemática pode nos revelar aqui com o Golgen eu queria dizer o seguinte com o Golgen que entra em vigor em março o aplicar ao for a token holder é o o o o ó ó ó and all the features that we'll be bringing on board with native tokens. Cool. And I've been told that you have a demo for us, right? Yep. Yep. Let me show you. So there are three ways in which a partner can convert their tokens. The first one would be by airdropping the token on the destination network, in that way basically cloning the token. The second one would be by burning the token on the source network and creating one on the destination network. And the third one would be by locking the token on the source network and releasing it on the destination network. Now we are going to go through a flow of migration in the second case, where we are locking the token on the source network and releasing it on the destination network. The token that we are going to convert is SingularityNet. And the first thing that I need to do is authenticate on Web3. Ok. Ok. Neste vídeo ele mostra uma conversão que será possível a partir de março, converteres, ou seja, o Ethereum é a blockchain que tem smart contract e o Cardano também tem, mas o Ethereum está com alguns problemas de escalabilidade, ou seja, a network está saturada e já não consegue ir para um outro nível. Então o Cardano criou uma forma de fazer a migração da rede do Ethereum para o Cardano. Ok. Então seria uma migração do blockchain. automaticamente quando tu faz essa migração passas a ter todos os benefícios que o Cardano tem. E ele explica aqui. I'm going to do that with my MetaMask account. And when I'm connected I'm going to see all the tokens that I have on the account and I can see the balance that I have for AGI. Now I'm going to select all the tokens that I have and I'm going to paste in the address. MetaMask is going to ask me to confirm. I'm going to confirm the transaction and the transaction is going to execute. When the transaction is done, I'm going to get the message that it was successful. Let's wait for it. Yeah, the migration was successful and what I can see here is that I have eight tokens on Cardano that I can play around with Daedalus or whatever I want. Now, if I'm a partner, what I need to do is... Ok. Então, isto já será possível com a introdução de smart contract, que é a fase 3, conforme eu disse, que é a Golgen. Já será possível mover de um blockchain para o outro e ter todos os benefícios que o Cardano tem. Exemplo, o Ethereum está com o problema de gas fees, ou seja, para você fazer transações dentro da rede do Ethereum, porque da para criar apps, são apps que são aplicativos descentralizados. É possível criar no Ethereum, mas ele já está congestionado. Então, com esta técnica, tu trarias a tua tecnologia do blockchain do Ethereum para a tecnologia blockchain do Cardano. Aqui tem uma entrevista do Charles, que é o CEO. Isso foi dia 1 de dezembro deste ano, 1 de dezembro de 2020. Vamos ouvir um trechozinho de um minuto. Então, é isso que vai ser um outro caminho? Ou é isso que vai ser um outro caminho? Eu acho que as pessoas vão ser pleasante surpresas sobre isso, especialmente os developers, porque eles têm algo para fazer. Ok. Então, eu não vou apoiar o anúncio, mas eu acho que as pessoas vão ser muito feliz. Ok. Então, então, quando Cardano tem smart contracts, ele tem descentralização, ele tem staking e isso é algo que a Ethereum que o Cardano não pode fazer imediato? Não. Vamos fazer tudo e mais! E também temos previsível custos, vamos ter um aumento de operações, mais facilita mais facilitar a chardação, facilita adattar outros tecnologias. Ainda temos uma governança. Porque o problema é que ninguém nunca vai perguntar essa pergunta. O que acontece quando você começa a milha de usuários, 10 milhões de usuários, 100 milhões de usuários Como você evite o Cardano Classic, ou o Cardano Cash, o Bitcoin Cash, o Ethereum Classic? Porque como você evoluiu o sistema? Você pode ser como o Bitcoin, mas você pode simplesmente mudar nada. E você pode assistir o mundo todo driving por, e você não vai realmente mudar porque é tão difícil de fazer algo assim como segredo, ou figuring out o bloco debate, menos smart contracts ou mais sofisticado de cripto. Então, o que esses sistemas, o que os seus futuros vão ver? Either você não evolui, ou você tem que encontrar uma governança para permitir que você evoluiu, ou você tem que anunciar um dictador. E dizer que Bob aqui está só vai fazer a decisão de quando o sistema upgrades ou não. Então, um dos keys, além de fazer o que o Ethereum faz e beating eles em performance e custos, que nós vamos fazer, é também que nós temos uma estratégia para que nós possamos a 100 milhões, 1 bilhão de usuários, e ainda ser capazes de ser capazes de ser capazes de novos no início do projeto, e ainda ser capazes de ter um tipo deECs de upgrade e updates e um governance layer, que realmente você pode nos apontarmos para o próximo nível, e como você consegue acumular mais desafios. Agora, eu quero falar sobre o que o contato da Cardano na rede. Do que eu entendo, a taxa de carga dele é R$2 bastante pouco. Eu quero dizer, a taxa de carga dele é 5% por ano, se a dizer. Sim, isso é claro. Ok. Aí eu vou dar um overview do que o Cardano será quando você vê a Era Go again, já que já tem a era Shelly, a próxima será a era Gogen, o que se espera com isso, ok? Então o Cardano foi construído de forma a escalar para milhões e bilhões e trilhões de pessoas, ok? Então praticamente é isso, esse vídeo é mais sobre os gráficos, só para recapitular, que a moeda já chegou a um dólar, nesse momento está 15 centavos, ok? E já chegou a um dólar, então aqui como esse tema já diz, buy Cardano now, before it is too late, compre o Cardano agora antes que seja tarde. Então quando haver a introdução de smart contract, tokens criados no Ethereum, poderem migrar para o Cardano, então pode haver uma grande apreciação do preço e a utilidade do network será maior, ok? Para hoje é tudo, podes nos suportar delegando para stake pool, cplp, dentro da carteira Yoroi ou Daidalos, ok? E estamos aí nas redes sociais, qualquer dúvida, qualquer sugestão, basta nos contactar. Obrigado e até a próxima!